Me usa e abusa, ma machuca Que safadeza é essa na porta da minha sala? Nada demais, só tô com minha boizinha nova, professora Hoje eu quero ser sassu Olha aqui, mocinha Teu nome é Debbie Lima, né? Debbie Lima na voz Ele te chama pra ir pra casa dele Chama na safadeza Claro que é na safadeza, porque pra estudar que não é E ele já foi pra tua casa Em plena madrugada, veio brotar na minha gruta Seu pai tá sabendo disso? Porque se ele não tiver, ele vai saber agora Por favor, me escuta Não, eu não quero escutar nada não, eu já escutei demais Eu fico joelho Vocês ficam onde que teu pai não vê, hein? É embaixo do chuveiro Ó pra aí, finge que tá tomando banho, mas na verdade tá com macho Não tem nem vergonha na cara Dessa vez eu vou deixar passar Mas se eu sou bad, mais uma coisinha, eu digo a ele Isso implica só comigo, só pode Porque se ela não fala pro pai de Lauro o que ela faz Por que você tá tão obcecado por mim? Para de falar de mim! Calma, Laura, também não precisa se exaltar Tô obcecado! Véio, tá obcecado! Tu é muito braba Tu é muito braba Braba é pouco Essa daí é o cão chupando manga Da próxima vez vou trazer um calmante Oi, Miss Indrica Tu é a única da sala que usa pouca maquiagem Por quê, hein? Não sei qual é o problema Se eu nasci bonita Tu tá querendo dizer que eu nasci feia? Tás mexendo com uma pessoa errada Nem quero saber se isso te faz minha inimiga Vocês estavam tão bem semana passada e já tão brigando Me trombou no baile Minha gente, vocês brigam por cada besteira Não é besteira não, professora Essa menina só quer ser o que não é Me olha e me respeita Pode ir parando vocês duas que eu não quero ver briga aqui Olha, Laura, você tirou 10 do trabalho que me entregou, viu? Tenho certeza que pegou tudo do Google Tu não aguenta ver uma mina vencendo? Uma mina da quebrada vencendo? Tu não aguenta? Da última vez que tu não pegou do Google mesmo Todo mundo ficou sabendo e tu levou zero Tu tem que zoar Tu tem que zoar Tu também zoa com a cara de todo mundo usando tuas ironias Não, amor, aqui não tem ironia Aqui nós falamos na cara Laura, eu tenho que concordar com ele Você é muito irônica sim Eu não trabalho com ironia, não Eu falo na cara E você trabalha com o quê? Aqui é deboche, meu amor Eu sou debochada Ninguém manda nessa roda Tá bom, para de falar que a tua voz já tá doendo no meu sorriso Nenhum machinho vai mandar nessa roda Tá para nascer Minha filha, todo mundo só entendeu que ninguém manda nessa roda Essa sala só tem louco